Capitão está diferente! Ele está do doi! Esquece isso! Eu posso estar no estado ridículo, mas ainda posso derrotá-lo! Ai, para com isso! Será possível? O grande capitão está realmente indefeso! Toledo de limpo! Tipo assim? Finalmente! O capitão não vai impedir o rás! Vitória! O infátil está protegendo o capitão de ser ferido! Talvez esteja me impedindo de sofrer danos, Kowalski! Mas não de fazer estragos! Vamos ficar! Ganhamos! As cócegas! Raio de pulso! Dente de novo! Peixe de elétrons! Raio de milhões, partícula terceira, torre de fusão, esmagador atômico, bomba-tutas... Zapomático! Zapomático nove mil! Acamate! Hans, bobinho, está desperdiçando meu tempo! O que tal isso para o macaco de escritório? Ainda leva o jeito, hein? A cópia falsa! É o bumbum do Mork! Você conseguiu, capitão! Eba! Oh! Mas não foi ele que me pediu! Foi esse mané! Não o capitão! Tenho certeza que o capitão não liga para isso! Eu ia derrotar ele! Nesse estado ridículo! Capitão, o seu humor! Está se aproximando da massa crítica! Eu ainda levava a gente! Pobre capitão! Desse lado, recruta! Uau! Eu estou meio confuso! O que foi que aconteceu, Kowalski? Fascinante! Parece que o Inflation apenas estourou sua cobertura externa! E o deixou com uma substituta levemente brilhante, devo acrescentar! Ui, é uma vitória completa! Eu estou de volta à ação e me livrei do pior destino imaginável! Estourar como um balão? Não dividir uma mesa com aquele cara! Não! Dá uma mãozinha aqui! Eu derramei esse shampoo brilhante em mim! Rabonildo! Eu tenho umas dívidas para você arquivar! É de graça! Uuuh! Vai! Que isso! Que isso! E aí Eu veni incarceration Obrigado.